Uma menina de dois anos de idade, reconhecida como Lauane Sté Rodrigues, foi espancada até a morte pelo pai e a madrasta neste sábado, dia 21, no município de Arquemes, no Vale do Jamari. Acompanhe a entrevista com o delegado Rodrigo Camargo, que está à frente do caso. Sem dúvida alguma, um dos atos mais covardes e um dos crimes mais absurdos que já aconteceu aqui na nossa comarca. No sábado, por volta do meio-dia e quarenta, eu recebi uma ligação de uma guarnição da Polícia Militar, dizendo que estava no local e que estava desconfiando que ali havia uma criança vítima de óbito e que eles desconfiavam que seria um ato criminoso, tendo em vista que essa criança apresentava várias marcas de lesão, entre elas hematomas distribuídas por todo o corpo. Considerando, diante disso, fui até o local do crime e, sem dúvida alguma, ali já me deparei que ali havia ocorrido um ato criminoso, doloso, contra a vida desse infante. A criança apresentava lesões por todo o corpo, na região do supercílio, lábios, roxos e hematomas por toda, o tórax, solas do pé, bunda, costas, algo extremamente grave que eu jamais tinha visto numa criança. Diante disso, acionamos a Politeia, que compareceu ao local do crime. Imediatamente, a guarnição saiu à procura dos pais e aí obtivemos a informação que a mãe, há muito tempo, havia abandonado essa criança e deixado sobre a guarda do pai. O pai já estava com uma nova companheira, com a Ingrid, e ambos não estavam na residência no momento em que o SAMU chegou para prestar o atendimento. Então, a guarnição saiu à procura deles e, acreditem, os encontrou ambos embaixo de uma árvore, descansando na praia ali do Marechal. Ambos foram conduzidos aqui para a delegacia e aí, obviamente, durante o interrogatório, eles disseram que, de fato, tinham batido na menina por duas vezes. Às duas e quarenta da manhã, eles acordaram, viram que a criança não estava na cama, acenderam as luzes e foram até a cozinha. A criança tinha rasgado um saco de farinha de trigo e um detergente estava ali naquela sujeira, provavelmente uma criança brincando, apenas dois anos e meio. Diante disso, o pai mesmo acabou dizendo que, para corrigir, acabou agredindo essa criança. Uma agressão absurda, que, na minha visão e a visão da polícia judiciária, configura tortura. Bateram na criança e colocaram ela novamente para dormir e, então, repousaram. Por volta das dez da manhã, eles acordaram de novo e essa criança estava agora em cima de uma mesa, brincando com outras coisas e já tinha derrubado alguns utensílios e alguns alimentos no chão. E aí, novamente, a Ingrid, que é a madrasta, e o William, os dois disseram que bateram na criança. As marcas são evidentes e comprovam isso. No entanto, no tocante à morte, eles alegaram que a criança estava tomando banho, que escorregou no banheiro e desmaiou. Eles foram até o local, viram a criança desmaiada e se assustaram. E deveria ter feito o que todo pai faria. Acionado a SAMU, esperado, prestado toda assistência médica. Mas eles acharam melhor não fazer isso, simplesmente deixar a casa e foram embora. Uma mentira deslavada que facilmente é derrubada aqui na polícia judiciária. Foi encaminhado o cadáver da indefesa, a Lawani, para o MR. E lá foi constatado morte de decorrência de múltiplas lesões, espancamento com lesões. Olha a gravidade. Hemorragia decorrente de lesão no fígado, lesão no pulmão e hemorragia decorrente de lesão no coração. Ou seja, essa criança sofreu e foi torturada muito. Espancaram ela muito até a morte e causaram essa hemorragia interna. Então, eles foram, obviamente, flagranteados pelo crime de homicídio doloso na modalidade qualificada. A polícia judiciária entende, no mínimo, duas qualificadoras. Motivo fútil, já que o motivo foi porque ela estava rasgando um saco de farinha de detergente. Motivo fútil. E também homicídio qualificado pelo emprego da tortura. Então, ambos foram flagranteados. Os homicídios encaminhados ao presídio estão à disposição do Poder Judiciário. A prisão em flagrante já foi convertida em prisão preventiva. Então, eles permanecem presos agora à disposição da Justiça. Importante é que eles estavam ainda com a tutela de uma outra criança. Porque a Ingrid, que é a madrasta, tem um filho com o William, que é o pai da Laone. E um bebê de apenas cinco meses. Ao visualizar as condições de higiene da casa ali, até para mim, que estou acostumado a esse tipo de local, eu fiquei aterrorizado. Essa é a palavra. Aterrorizado. Com as questões de higiene, comida embolorada em cima da mesa, fralda suja por toda a casa. Um local totalmente inapropriado para qualquer ser humano habitar ali. Então, essa criança, nós também decidimos acionar o Conselho Tutelar. Ela foi acolhida, está na casa da criança, à disposição da Justiça, até que seja encontrado um lar ou algum parente para poder abrigá-la e proceder à criação dessa criança. Eles, então, continuam presos.